Entenda sim o que eu tô falando. Esses dias eu fui fazer uma devolutiva de análise de perfil comportamental com uma pessoa e eu falei a respeito do corretor que é comunicador. E o corretor que é comunicador, ele precisa de muitos elogios. Isso faz parte, né, do perfil comportamental dessa pessoa. E aí, pra quem eu estava dando a devolutiva, disse o seguinte, Ai, Melissa, mas eu não vou encher muito a bola dessa pessoa se eu começar a falar pra ela que ela faz um bom trabalho, que eu tô gostando. Aí eu falei assim, mas qual que é o problema disso tudo? Ah, não, mas aí eu vou encher demais a bola. Aí eu até fiz aí, falei, se você não ajudar essa pessoa, ela vai cansar do trabalho. O que é ajudar? Sabendo que essa pessoa gosta de ser elogiada, o que custa você usar então disso pra alimentar ainda mais a forma dela trabalhar, pra ajudá-la ainda mais a se desenvolver. Então, eu tô falando isso pra você porque a gente pode usar essas técnicas pra ajudar mais ainda as pessoas a se desenvolverem nos papéis que ela está. É hoje, é o papel que a pessoa tá fazendo hoje.